A pandemia do novo coronavírus fez com que a Jaqueline e o Tiago tivessem uma pausa em suas aulas. Os dois têm muito em comum. Ela estuda tecnologia em gestão pública e ele é aluno do curso técnico de agente comunitário de saúde, cursos do setor de educação profissional e tecnológica da UFPR. Eles se inscreveram no edital de empréstimo de computadores e receberam na porta de suas casas os equipamentos para que possam acompanhar as aulas do período especial, que migraram para o universo digital. Essa é uma das ações que a UFPR tem adotado para a inclusão digital. E a Praê, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, em parceria com os estudantes, promoveu um levantamento para entender as reais necessidades dos alunos. Então, no período de março e abril, a gente fez uma grande pesquisa com estudantes que são contemplados com auxílios da Praia e não contemplados com auxílios a respeito de acesso à internet, aparelhos digitais, sobretudo computador ou notebook e possíveis dificuldades que eles teriam no desenvolvimento do ensino remoto emergencial. Nós chegamos a um número de 494 equipamentos para os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com o mapeamento feito, ficou muito mais fácil e rápido adquirir os novos computadores e agilizar a entrega para quem mais precisa. Então, essa etapa, ela é uma etapa que se inicia com a chegada desses computadores comprados aqui na Pró-Reitoria. Então, chegam os computadores, esses computadores foram todos patrimoniados, porque eles são patrimônios da universidade, eles são emprestados para os estudantes. Já foram abertos quatro editais, agora a gente está completando a entrega do edital 15, levando o computador na casa dos estudantes com auxílio da Centran ou para estudantes que não estão na localidade de Curitiba ou região metropolitana ou litoral via Malote. Nós temos mais estudantes também para receber, que são os estudantes em situação de vulnerabilidade, mas que não têm uma relação com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, a gente tem mais computadores, além desses comprados, nós estamos comprando mais uma leva de computadores para que todos tenham acesso ao equipamento e à internet. Vai ser aberto mais um edital, que é o edital 17, que vai ser um edital contínuo, com entrega semanal de computadores para estudantes que não se inscreveram ainda no edital 15, seja porque não sabiam se o curso ia ofertar disciplinas ou porque ainda estavam em dúvida em relação aos editais. Assim como a Jaqueline e o Tiago, muitos alunos podem agora estar mais perto da universidade para acompanhar as aulas do período especial, que adotam o ensino remoto e emergencial diante da nova realidade trazida pela epidemia do Covid-19. E a Jaqueline e o Tiago já estão na expectativa para voltar aos estudos. Eu estou bem animada, porque o suporte que hoje é o FPR, que o governo está conseguindo disponibilizar para a gente, é muito interessante, é muito legal, porque a gente pode se dedicar mais aos estudos, de repente parou por causa da pandemia, eu vou falar para você que eu fiquei realmente bem triste, aquela necessidade de você aprender, de você estar ali tendo conhecimento, uma oportunidade de você passar na federal, então essa oportunidade hoje de a gente ter essa disponibilidade de poder utilizar o computador, eu acho que vai ser bem legal mesmo para a faculdade em si, para os alunos principalmente. O auxílio da universidade vai facilitar bastante para nós que estamos nessa distância pelo coronavírus, então acompanhar as aulas de uma forma remota vai ser bem importante, não só eu como muitos alunos que estão sendo beneficiados pela universidade, então esse programa veio em uma boa hora, porque a gente não fica tão isolado, a gente está isolado, mas não longe dos professores, dos colegas, e veio em uma boa hora esse auxílio.